E aí galera, beleza? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo da Total Games. Hoje a gente tá aqui iniciando mais um episódio no Farming Simulator 19, coluna separada 5. Perdido no bailão, mano, tô colhendo aquele trigo do episódio passado, lembra? Que já é trigo plantado, eu não tava conseguindo colher, que ainda não estava bom. Pois é, hoje já tá bom esse tramolho aqui, velho. Primeiro dia do outono, trigo que eu tô colhendo, velho. Depois que a gente atualizou a Precision Farming, começou a render mais, tá? Puxa o mapinha do Nob aqui e você vê que ele tá oscilando entre a casa dos 90% e 100% de rendimento. Tendo picos de até 125%, mano. Caraca, isso aqui é bom pra gente, velho. É muito bom mesmo, velho. Tô basicando de T6, eu tirei aquele front loader dele de carregar bag, né? Pra gente, enfim, poder trabalhar com mais tranquilidade e ficou bom, viu? Rapaz, eu tô com um problema com esse meu trigo, cara. Tem lugar que às vezes a minha colhedeira para e eu vou colher. E eu tava aqui, ó, pá, 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 colhendo, mano, feliz, embrasado e contente. Aí eu fui olhar e eu não estava colhendo, cara. Eu estava simplesmente amassando o meu trigo. E eu falei, ah, pô, aí é tenso, né? Aí dá uma pegada, né, mano? Aí eu arreguei do trampo, velho. Falei, pô, calma aí, mano. Tive que passar ali por cima, voltei, fui colhendo. Não sei se tipo meio que pegou, sei lá, velho. Geralmente acontece isso aqui, da colhedeira estar colhendo e para de colher, quando dá uma outra cultura, saca? Esse trigo aqui tá bom, ele tá tipo, mano, tá bom pra colher, ele não tá estragado pra não estar colhendo, velho. Então, sei lá o que deu nessa colhedeira maluca aqui, velho. Deu algum B.O., cara. Galera, estou estocando o nosso trigo, estocando o nosso trigo na barriguinha das nossas galinhas, filho. Eu comprei já as nossas galinhas aqui, tá? Nós temos 500 galinhas nesse exato momento. Estamos com 500 cocó. Deixa eu fechar essa porta aqui. Eu percebi uma coisa, cara, eu me ferrei, que eu vou ter que ir de volta lá na loja buscar aqueles paletes que eu tinha comprado pra colocar ovo aqui e tudo mais e coisa e tal. E aí, né, dá uma pegada, mano. Só que vamos lá, cara, eu vou comprar os paletes. Os paletes são esses aqui, ó. Se eu não me engano, esses paletes tem no ModHub, tá? Da pra gente comprar esses reusable paletes. Mentira, tem um palete de ovo aqui. Esses egg paletes aqui. Eu vou comprar o transparente para os ovos aqui. Aí, beleza. E eu também, cara, vou trazer um palete reutilizável desse aqui. Caraca, esse aqui é grandão, velho. Eu vou levar um desse aqui. Vou levar dois, na real. Vou levar esses clears aqui. Pra quê? Nesses tanques aqui, dá pra eu colocar, velho, grão. Dá pra eu colocar calcário se eu for buscar, alguma coisa do tipo assim. E depois dá pra, por exemplo, encostar do lado com algum veículo. Implemento, sei lá, uma calcareadeira, por exemplo. Chegar do lado, apertar R e ele vai abastecer. Isso é bom, porque aí eu tenho uma maneira de deixar estocado aqui na fazenda calcário. Em vez de só largar ele no chão. A gente deixa ele numa cubiquinha ali. Eu acho que essas galinhas, elas têm que ficar fechadas, né, velho. Tecnicamente, tem o brique de arejamento todo aqui. Eu não devo precisar ficar vindo aqui, não, velho. Eu sei que galinhas, geralmente, a gente tem que ficar vindo e passando. Aqui, andando no meio do galinheiro. Pra elas se movimentarem, não ficar paradas, né. Alguma coisa assim. Não sei bem como é que funciona essa fita. Mas creio eu que seja algo assim, né. Então, larga elas aí, vira e volta, a gente dá uma passada aqui. Vou deixar elas paradas aí. Não tem muito o que fazer aqui. Tratou, já era, né, mano. Dei de comer. Só fechar a porta aqui. Não posso esquecer desse brique da comida. E de resto tá tudo certo, né. Nós nos encontramos com 46 mil na conta nesse momento, viu, rapaz. Estamos razoavelmente bem. Eu não vou descarregar mais aqui na Clotildona. Porque, cara, o que tem na Clotilde vai servir só pra gente poder estar alimentando essas galinhas, velho. Então, depois eu tô ferrado aí pra poder estar alimentando elas. Eu vou ter que fazer maior rolê aí. E eu não quero fazer isso aí, cara. Eu queria tratar com a bazuca. O problema é que a minha bazuca não tá funcionando pra tratar dessas galinhas. Então, o que eu tava pensando, cara. Eu cogitei aqui em gastar esse dinheiro que eu tenho comprando uma nova bazuca, velho. Falei, pô, a gente podia trocar essa bazuca aqui e pegar uma outra bazuca que talvez funcione, né. Não sei, cara. Vamos ver o que a gente tem de opção aqui. Deixa eu pegar uma bazuca um pouco mais nova. Talvez até maior, cara. O que que seria? Temos a ninjinha 19 mil, a tradicional. Temos essas da Bandeirantes aqui que são bem legais. Essas da Bandeirantes são 15 mil litros também. Mas ela é bonita, hein. Caramba. Mas acho que não rola. Tem a Charger 33 mil. Essa bazuca é doideira. Só que ela é muito grande. Acho que a gente não precisa de um bagulho desse tamanho todo aqui. Acho que algo um pouquinho menor já nos serve. Nos adiantaria. É. Talvez a Bandeirantes aqui, ela nos... Mano, mostra um problema pra gente. Não pode ser da Bandeirantes. Porque ela só tem as extremidades. Ou é muito grande ou é... Do tamanho que eu tenho, né. Então, dá uma pegada. Temos a Jan. Janzona. Cara, a Janzona é braba, velho. Geralmente usa a Janzona, hein. Só que, pô, eu não sei o que a minha Jan não tava dando. Será que essa Jan aqui vai funcionar? Eu acho que funciona, hein, cara. Olha a Janzona 35 mil, cara. Essas Jan são muito bonitas, velho. Eu acho essas bazuca maravilhosas. E essa aqui é aquela Magnum. Poucas ideias. 45 mil litros que a gente tinha lá, velho. Mano, muito da hora, cara. Tem até a CapFert também, que é uma bazuca estacionária dessa aqui. Que talvez deveria servir pra gente fazer isso. Será que ela abastece lá? Eu não tenho certeza se ela vai abastecer, cara. Esse aqui é o problema, mano. Tenho medo de comprar essa bicha aqui e ela não funcionar. Na real, eu tô com medo de comprar qualquer outra bazuca e nenhuma delas funcionar, hein, velho. Essa Vision aqui... Nossa, é muito feia. Meu Deus, é feia. Que doido. Minha nossa, mas que bazuca feia, velho. E tem a... Mano, a estarinha de 24 mil litros, hein. Cara, vamos comprar uma dessa, velho. Galera, eu vou comprar uma dessa de 24 mil litros aqui. Essa mesmo, mano. Bonitona. Tô com 46 mil na conta. Eu preciso gastar essa minha grana. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou ter que descarregar essa bazuca que eu tenho. Antes disso, só vou arrumar minha colhedeira aqui, que ela parou de colher. Vou descarregar a nossa bazuca. Vou colocar ela lá no... Levar ela lá pro ponto de venda. Vou vender e a gente vai comprar uma estarinha de 24 mil litros, meu. Eu acho que ela vai se encaixar super bem aqui na fazenda. Tá no meio termo entre a nossa bazuca de 15 mil litros e uma bazuca. Bazuca intermediária aí de uns 33 mil litros. Uma bazuca grande, na real, né. Uma bazuca intermediária que a gente iria comprar. E ela vai nos atender super, mega, hiper bem. Minha colhedeira tem 9 mil litros de capacidade. Dá pra dar duas descarregadas e mais um golinho. Então eu acho safe, velho. Eu acho que é uma compra tranquila aí da gente estar fazendo, né. O principal motivo de eu comprar ela seria pra tratar as galinhas, tá. Não é por conta da agricultura nem nada. Então, mais uma vez, Murilão aí dar aquela prorrogada na compra da colhedeira de algodão. O Ryanzão, ele falou que me vende a dele, velho. Eu vou ver depois se o Ryan quer me vender aquela colhedeira dele. Se ele quiser vender aí, a gente vai... Vai tá comprando a colhedeira dele sim, cara. Eu acho que seria uma boa opção a gente poder tá comprando a maquinha de algodão usada. Por um valor um pouco mais abaixo do mercado, né. Sei lá, velho. Uns 230 mil ali, que a máquina do Ryan tá bem nova. Daria pra gente estar adquirindo aquela colhedeira dele tranquilo, velho. E eu quero só arrumar uma colhedeira. Eu já tô terminando de colher o campo. Olha isso aqui, velho. Ô Jesus, a matar. Eu vou colocar no H aqui, gente. Calma. Só dá uma resinha que eu boto ela no funcionário. E a gente já vai lá atrás dessa bazuca, né. Aqui, mão golinho. Aí, beleza. Vai, vai aí, CR. Vamos. Bora atrás dessa bazuca agora. Deixa eu ir lá descarregar com o T6 amarrado. Essa bazuquinha lá no caminhão. O caminhão acho que tá aqui pra baixo, né. Tá, tá. Tá aqui pra baixo. Eu tô ruim de memória, viu, rapaziada, mano. Minha memória, tipo, curta é horrível, velho. Não sei o que tá rolando, mano. Não sei o que tá rolando. Hoje eu também tô com a rinite lascada. Então, tipo, mano, meu nariz tá travadaço. Se vocês repararem que às vezes eu dou uns paus pra dar uma respirada por causa disso. Meu nariz, ele trava. Eu não consigo respirar absurdamente de maneira alguma. Nem na base do Sorine. É meio triste ter isso que eu tenho no nariz. Mas tá tudo certo, velho. Tá tudo beleza, cara. E resta a gente... De resta a gente vai levando, mano. O que não tá... Tirando o que tá ruim, tá tudo certo, mano. Naquele pique, velho. Tá tudo bom. Vamos lá. 9 mil listas eu acho que descarrega rapidão aqui, velho. Tá lá. Mais ou menos, né, mano. Minha bazuquinha cai entre nós ali que ela é meio devagarzinha, né. Vamos ter que botar uma bazuquinha melhor aí, velho. Eu vou... A bazuquinha nossa eu acho que vai descarregar um pouco mais rápido. Eu espero, cara. Eu espero. Eu espero mesmo, mano. Ai, tiozão. Descarrega esse triambulho aí. A rocha. 4 mil. Minha nossa. Mas como demora pra descarregar. Véio do céu, mano. Paciência, hein. Paciência, ó virtude. Pô, vou subir com esse trator, velho. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou mandar o 6J pra lá também, galera. Eu acho que eu vou... Eu vou lá mandar essa bazuca e vou mandar o 6J. Eu reseto os dois, né. Eles já vão direto lá pra loja. E eu subo com a nossa bazuca nova, cara. Porque... Subir com esse T6 aqui vai ser triste, viu, mano. Subir com esse T6 aqui vai ser muito triste. Esse T6 talvez ficaria bom com aquele monte de potência que a gente tá usando lá no servidor de... Do café, da batata, da Grim, da LC, saca? Lá no Grand Jaguará que a gente tá montando aquele brinquezinho lá. Ah, talvez com aquele mod lá. Esse T6 aqui ele larga de ser frouxo, né, velho. Eu ainda não testei aquele mod ao pé da letra pra saber se ele realmente dá mais potência, tá, mano. Ele fala que dá, mas eu nunca parei pra... Pô, pra testar assim, sabe. E vou mexer num trator aqui. Ele tá puxando a 10 por hora da plantadeira. Vamos melhorar a potência dele e vamos ver a cons por hora que vai. Nunca fiz isso, velho. Isso aí foi algo que eu nunca fiz, cara. Nossa, mano. Eu vou fazer a boa também, hein. Caraca, eu vou levar esse silo nosso que tá aqui. Bicho, essa bazuca vai ter que caber muita coisa dentro dela, velho. Vai ter que caber os bagulhos, os pallets ali. Tem que caber aquele silo. E eu vou ter que... Mano, vai ter que caber esses três pares e aquele silo ali. Se der certo, mano, estourei no Goiás. Se não der, eu me ferrei, mano. Aí lascou o Goiás. Bonito, cara. Aí eu vou me ferrar gostoso. Mas eu acho que vai dar tudo bom. 41 pila essa bazuca. Caraca, bazuca é caro da peste. Eu paguei caro assim, não sei, mano. Falou, velho. Eu achei que eu não tinha pago tão caro assim, não. Bom, beleza. Quase que deu pra eu trocar uma bazuca na outra aqui. Que top, mano. Cê tá doido, velho. Vamos lá. 24 mil. Papá, mano. Pneuzinho padrão. Michelanzão, hein. Eu não gosto desse lizard aqui, não. Vai esse Michelan aqui que eu curti ele. Fechou. Bazuquinha nova na área. O problema é que eu acho que agora o T6 vai sofrer um pouquinho pra puxar essa bazuca. Não que eu já não estava querendo trocar esse T6. Pegar algo mais forte, né. Vamos ver se a gente já não... Desembuche. Talvez a gente faça isso logo. Em breve, aí. Na hora que der pra gente vender aquelas galinhas. Cara, primeira leva de galinha. Bom. Adivinha a bucha aqui agora. Tem que carregar todos esses spiders aqui pra cima, mano. Ô, minha nossa. Aí enroscou o bagulho, né. Aí é tenso. Calma aí. Deixa eu vir puxando pra cá. Ué, sério que você vai enroscar aqui? Gente, pera. Tem que ter todo o molejo aqui de fazer isso aqui, ó. Tem que ir... Muitos anos de experiência bugando aqui no farm. É, eu acho que não vai dar pra levar tudo não, cara. Na real, deixa eu botar esse bagulho de ovo aqui. Porque o palito de ovos é o mais do mais importante de todos aqui, cara. Se eu não levar esse palito de ovos, eu tô ferrado, velho. Aí lascou. Eu espero que caba muito ovo aqui, tá? Um bastante ovo mesmo aqui pra facilitar a minha vida tanto no transporte quanto pra ficar pegando aqueles ovos lá no... Lá no chique... No galinheiro, velho. Eu tô até pensando em levar mais um, cara. Tô até pensando em levar mais um. Acho que depois eu vou vir comprar outro aqui, dependendo de como é que for o andamento desse cara aí, pra levar pra lá, velho. Ah lá, coloca o Cecilo aí. E eu acho que tá bom, mano. Vamos assim mesmo, vai. Aquele outro cara ali, depois a gente busca ele aqui, traz ele, leva ele lá pra fazenda, né? Que eu acho que não vai ser uma... A melhor da melhor das ideias nossas fazer esse bric aí, velho. Olha esse transporte, mano. Esse aqui é um transporte de colônia, mano. Aproveitando o embalo, aproveitando a carga, né? Vem como, cara? Aquele famoso aproveitamento de carga, né? Tô levando uma bazuca, taca tudo em cima da bazuca e a gente vai saindo, levando tudo lá pra cima, que já resolve tudo de uma vez, né? Saudade do Maricolão, mano. Tá bomba. Caraca, mano. Cês viram que mudou a buzina do CJ? A impressão minha mudou, mano. Olha! Pô, buzina do CJ tem muito poucas ideias, cara. Tá louco, mano. Buzinona naval nesse trambolho aqui, velho. Tá breula, mano. Ah lá, capa aí que eu subi pro lado errado de novo, né? Subi, óbvio que eu subi pro lado errado, né, mano? Ai, não subi não. Tá certo, Murilo. Pera aí. Ai, cara. Eu não vi os comerciantes de animais, velho. Tenho que subir no comerciante de animais e subir em direção à Fazenda do Marcola, que é aqui, velho. Cara, agora que eu consegui meio que decorar o caminho pra chegar lá na fazenda, viu, mano? Tô tomando um 10x0 aqui nervoso, velho. Apanhando feio, mano. É tipo, mano, só dois tapas na cara ali, um derby terceiro ali. Tá tenso, mano. E a Fazenda do Marcola tá aqui, velho. Galera, hoje provavelmente a gente deve botar esse servidor dedicado pra rodar, viu, cara? A gente tem que arrumar ele lá que ele não tá rodando. Aí eu tô com o servidor só aberto aqui no meu PC. Por isso que não tem ninguém no servidor no momento, velho. A gente tem que fazer isso agambiar. Rapaziada, é o seguinte, ó. Segue a gente nas nossas redes sociais. O link tá aí na descrição. Acompanha a livezinha da Hoje à Tarde aí. Hoje à Tarde vai ter live lá na Verdinha. Hoje à noite estaremos ao vivo na Rochinha. Tem projetão vindo aí pra vocês semana que vem, cara. Tem novidade muito, muito top mesmo aí pra vocês. Vocês vão curtir pá, chuchu, velho. Então segue a gente lá na Verdinha. Só digo, segue a gente na Verdinha, tá, mano? Quero ver geral seguindo a gente lá na Verdinha, metendo ficha, velho. Deixa o seu likezão no vídeo. Ajuda a gente pra caramba. Se inscreve aí no canal. Dá aquela moral pra nós. Escorrega aquele subizão, aquele primezada lá na tweetizada, mano. E vamos embora. Que a Crazil está por perto. Mas mais perto ainda está a vitória nossa de chegar aqui no Colômbio T5. Fechou? Opa, já caiu. Mano, encerrando esse vídeo aqui, galera. Velho, eu vou deixar cair esse bric. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pela audiência dos senhores. Mais tarde estamos de volta com o Goodrich The Game, o desafio de Murilo. E falou. Vamos lá.